Música Quer transmitir muita felicidade e energia? Para isto desenvolvemos o buquê Serena Yellow, composto por 20 rosas importadas amarelas, adornadas pela folhagem gracena. É a opção perfeita para presentear amigos, desejar sucesso ou mesmo fazer a diferença em algum momento que para você seja especial. Não perca tempo e surpreenda! Nova Flor, sua loja de flores e presentes na internet.